Hoje, sexta-feira, é o último dia para você se inscrever no treinamento avançado Expert em Audiências. Se você precisa eliminar o medo e a insegurança na hora de participar de uma audiência judicial, esse treinamento é para você. Hoje é o último dia, você precisa ser rápido, porque amanhã ninguém mais vai conseguir entrar na minha turma de alunos. Se você quiser conhecer o valor do investimento, todos os bônus, tempo de acesso, todos os detalhes desse treinamento, é só clicar no botão Saiba Mais. Mas eu não poderia deixar de te dizer que se você fizer a sua inscrição hoje, você vai ganhar um bônus de ouro, que é um curso extra, um curso que eu liberei alguns meses atrás chamado Enfrentando a Crise na Prática. Um curso cujo valor é de 3 mil reais e que se você se inscrever hoje no treinamento Expert em Audiências, você vai ganhar esse curso, ou seja, você se inscreve em um curso e leva dois cursos. Eu espero que você aproveite essa oportunidade, porque ela vai ser única. É só clicar no botão Saiba Mais e iniciar sua matrícula.